Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo. Hoje a gente vai para a terceira etapa da nossa churrasqueira de bloco de cerama. Já tem dois vídeos, esse é o terceiro. Vou deixar aqui na descrição o link da playlist para você acessar aí todos os vídeos. Por exemplo, se aqui tiver 10 vídeos, vai ter 10 vídeos na playlist. Um passo a passo completo que eu vou deixar para vocês aqui na descrição. E no primeiro comentário também vai ter a playlist dessa churrasqueira. Como que funciona a boca aqui? Preste atenção, primeiro nós vamos fazer a massa, que eu vou ensinar para vocês como fazer a massa direitinho. E o que eu ponho nela para a gente fazer aqui a boca da nossa churrasqueira. A boca pessoal, é aqui onde vai o braseiro, é chamado de boca, que é onde você faz a apertura para você colocar a grelha. Vamos agora aprender a fazer a massa. A mistura da nossa massa aqui é o seguinte, é uma lata e meia de areia, meio balde desse aqui, um pouquinho mais de meio balde de cimento, quase meio balde aqui ó, dessa argila, que vem nesse saco aqui, nesse pacote, quase meio para aqui, para dar liga. E o que mais que eu uso aqui? Nessa medida aqui eu uso quase meio copo americano de açúcar. Para que essa açúcar que eu uso na massa? Para não dar trinca na churrasqueira. Antigamente o pessoal usava isso porque ele funciona como um refratário, ele não deixa a caloria passar para fora, entendeu? Por isso que é usado a açúcar. Isso aqui pessoal, não é invenção minha não. Isso aqui é desde lá das antigas, 50, 60 anos aqui atrás, que o pessoal utilizava aqui ó, para colocar na massa. E hoje a gente usa também, até nos dias de hoje muitas pessoas usam. Então a gente vai colocar aqui ó, vamos misturar tudo isso aqui para a gente ir lá colocar o tijolo lá na nossa churrasqueira. Agora a gente vai levantar aqui ó, o braseiro e fazer aqui a boca da nossa churrasqueira. Já está tudo molhado aqui, eu vou molhar mais um pouquinho, porque aqui está muito seco, que é para a massa grudar melhor. Aqui a gente vai fazer o braseiro e a boca da churrasqueira aqui ó, vamos lá. A massa pessoal ó, é o seguinte, você joga ó, deste jeito aqui ó, está vendo? Aqui ó, você joga a massa, na cabeça de novo, e vinha igual. Vamos usar o livrezinho de mão aqui ó, só para dar uma ajeitada mais ou menos, para não ficar muito fora. E conferir o prumo aqui ó, não pode esquecer disso. Você tem que conferir sempre, porque ela não pode subir fora de prumo. Na verdade, quem não tem muita experiência, pode fazer o que está aqui, está vendo ó? Eu esqueci de falar, mas aqui, está vendo o risquinho aqui ó? Tem um risquinho aqui, e tem outro risco aqui ó, essa aqui é a largura total da minha churrasqueira. Quem não tem muita experiência, é só ir levando aqui ó, na beira do risquinho aqui. Depois que eu faço aqui ó, a primeira fileira, depois da minha magia, eu vou começar agora, vou colocar dois furinhos aqui, que vai ser este aqui ó, entendeu? Que é a altura que eu preciso. Além deste aqui, ainda tem aqui 5 centímetros aqui de um tiouro refratário, que eu vou colocar. E o que que eu coloco aqui agora, para me ligar aqui, a alvenaria? Eu coloco isso aqui ó, está vendo? Eu faço esse U aqui ó, ferro 4.2 mesmo, coloco aqui ó, coloco dois, prefiro colocar dois, fica mais forte, fica melhor aqui ó, dois aqui ó. O outro vem daqui. Agora vai mais dois aqui dentro assim ó. Aqui agora a gente dá sequência na colocação de tiouro aqui. Vamos lá. Aqui ó. Uma coisa interessante também aqui ó, para as pessoas que estão aprendendo, quando você vai colocar um tiouro, se você quiser pegar uma alainha mesmo aqui ó, o que que você faz? Você pega a colher, coloca assim ó, entendeu? Coloca a colher assim, vem com o tijolo e encosta nela ó, ó, encosta nela ó, tá vendo? Aqui você já pega um por um aqui ó. Agora aqui ó, eu já coloquei né, ó, duas fileiras, desse lado aqui, acima da... Vou colocar da laje e coloquei dois furos aqui, por quê? Porque aqui ó, vamos ver o que quão centímetro tá aqui. Tá com 28 centímetros. Só que aqui embaixo, eu vou forrar com o tijolo refratário e dá média de 5 centímetros. Então vai subir 5 aqui e aqui, eu vou também colocar um refratário aqui. Se eu quiser colocar também aqui o de 5 centímetros, pode. Aí vai ficar com 28 centímetros o braseiro, que tá bacana também. Então vamos continuar aqui pra gente terminar aqui a boca da nossa churrasqueira. Eu já terminei aqui a boca da minha churrasqueira. Vou explicar pra vocês aqui um detalhe aqui ó. Aí, aqui em cima, você tem que colocar ó, essa madeirinha, tá vendo? Essa madeirinha que eu coloquei lá no começo, no primeiro vídeo, vocês viram. A gente coloca ela aqui ó, coloca desse jeito aqui ó. Por quê? Porque aqui, eu vou colocar uns ferros aqui, né? Fechando de novo a churrasqueira, como eu fiz lá embaixo. E vou fazer um negócio muito bacana aqui, que vocês vão ver no próximo vídeo. Então, esse vídeo, a gente tá fechando isso aqui. Quando eu terminar isso aqui ó, terminar aqui, eu colocar aqui, der acabamento, que é nos próximos vídeos, que tá que tiver tudo acabado. Isso aqui vai ficar com, quer ver? Vai ficar com 50 centímetros. Essa boca aqui ó, vai ficar com 50 centímetros. Que é o ideal. Não pode ser mais, porque senão, se você deixar a boca muito alta, a tendência é a fumaça sair pra fora. Então, essa boca aqui tem que ficar aproximadamente aí, 45, 50 centímetros. Você pode deixar ela. Aqui, se eu quiser deixar com 45 centímetros, eu posso deixar, não tem problema nenhum. O importante tá aqui em cima, que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Ainda tem muitos vídeos aqui ainda dessa churrasqueira. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho pra receber as notificações. E deixa aquele joinha aí, porque aquele joinha é muito importante pra o crescimento do nosso canal e o YouTube ranquear aí o nosso vídeo. Porque quando você deixa o joinha, o YouTube entende que você tá gostando do nosso conteúdo. Valeu? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!